e aí 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 o salve salve galera iago games mais uma vez na área e também hoje o pessoal para mais um vídeo no nosso canal e o vídeo de hoje pessoal vai estar muito bem muito top um vídeo aí que eu já quero deixar aqui não muito obrigado mandão que pegou aí me enviou essa data e essa data dessa data game aí ela vai estar na descrição para você estar baixando junto com a pp clone que vamos estar utilizando no correr no decorrer deste vídeo lembrando que ela vai vir é zipada é só você está extraindo aí no seu aparelho para ficar com a data do madão pessoal primeiramente pessoal vocês vão precisar do app clone para vocês estarem clonando o arco eu vou estar deixando na descrição e o link do app clone tem que ser através desse tem um outro aí que eu já postei no canal ele não está dando ele está dando conflito quando a gente coloca essa data mod então tem que ser a partir do que eu vou deixar aqui na descrição para vocês então caso você já tenha instalado desistala e instala aquele que eu vou deixar aqui nos comentários pessoal esse que eu vou deixar nos comentários ele tem essa aparência azul então feito isso vocês vão estar clonando o arco clicando nele e nessa nessa setinha aqui parece como se fosse um esquema de dna para você estar clonando como eu já clonei eu não vou estar fazendo isso feito isso ele vai estar clonando depois de clonado vocês vão em clones ouvi importar dados do app vão estar baixando aí que eu vou estar deixando nos comentários essa data e vão ir aí até a pasta onde está o diretório do seu download no caso meu aqui vai estar na minha pasta download localizado você vai clicar em cima do mandão 2.0 data e com isso ele vai começar a carregar e vai abrir seu jogo sozinho note que na sua barra de notificações vai estar mostrando ali que ele está baixando a data vejam bem pessoal então ele não vai chegar aos 100% é normal que ele vai estar baixando aí a data desse mod pessoal é super simples essa instalação então já solta o like aí rebenta de like já se inscreve no canal se você não for inscrito aberto o jogo ele vai se conectar aí a play story eu vou estar passando pra frente aí só pra gente tá ganhando tempo aí pra mim tá mostrando pra vocês todo esse mod feito isso no gerenciador aqui de jogos salvos podem ver que existem 3 além do atual que está salvo pessoal se aparecer o jogo carregou para você você simplesmente é só fechar e clicar em jogar no single player vamos esperar o jogo tá carregando aqui pra gente mostrar pra vocês todo esse mod que tá uma beleza pessoal tá muito tranquilo tá muito bom mesmo então mod e muito gostoso de se jogar com esqueletos com chicote do arco com algumas armaduras tec selas tec temos aí um dodô com 5.0 pessoal então tá muito top aí ele vai estar mostrando aí que tá baixando mas ele vai estar carregando ele vai demorar um pouquinho pra abrir assim que abrir ele vai dar uma travada mas é normal note que a resolução dele vai estar baixa só você está ajustando igual eu vou estar fazendo agora deixa eu só carregar aqui e vou estar ajustando a resolução dele note pessoal que já de cara aí temos três titanossauros já domesticados e que é só você pegar e começar a jogar deixa eu só aumentar a resolução aqui pra ficar uma melhor visibilidade pra vocês no vídeo colocar aqui no intermediário subir um pouco a resolução pra vocês poderem ver aí nitidamente então pessoal já temos aí já de cara um titanossauro domesticado olha que top olha que coisa mais linda pessoal lembrando pessoal que assim que você está lá você vai iniciar do jeito que eu iniciei aqui com tudo isso e já então tá muito top só você seguir passo a passo baixar a data e os apk que eu vou deixar na descrição que vai ser só sucesso pessoal tem uns outro titanossauro aqui dessa vez ele está colorido aí digamos assim com uma mutação o nosso personagem ele está com essa skin top aí com o chapéu também e nós o pessoal que já temos em nossa mão aqui o chicote igual o do arco de pc que ele serve justamente para você tocar os seus dinos já toquei o titanossauro aqui ó que ele serve justamente para tocar os dinos muito top mesmo pessoal vamos aqui tá subindo para mim tá mostrando para vocês um pouco mais sobre a base aqui nós que já temos aqui uma casa tech e alguns dinos ali com a skin de esqueleto pessoal no nosso inventário aqui temos alguns itens prêmios temos alguns implantes temos algum temos uma armadura até que eu vou ver aqui que fala aqui pra gente ficar naquele naipe deixa só eu equipá-lo aqui equipando temos até uma asa de neuro aqui que você consegue feito isso pessoal olha que lindo que estamos vamos agora mostrar pra vocês todas as novidades desse mod aí pessoal nessa data aí nesse save data aí iniciando aqui vamos iniciar aqui já com o nosso querido giganotossauro com skin de esqueleto pessoal não olha que bicho top muita gente vai achar esquisito porque não está acostumado mas olha que coisa linda pessoal essas skins vieram num evento do arco de pc pessoal e foram conjetadas a chegar no mobile mas infelizmente isso não aconteceu mas como vocês sabem a gente dá aquele jeitinho e conseguiu trazer era quark mobile ela ela vai aparecer na configuração do dino normal mas ela vai estar aí com a configuração de esqueleto pessoal opa estamos com asa de neuro aqui acho que eu vou ter que tirar ela mais para frente que vai nos atrapalhar demais temos aqui já um teleporte tech e o pessoal olha esses dodôs deixa eu só tirar aqui essa asa de neuro para não me atrapalhar e olha esses dodôs pessoal 5.0 olha que os dodôs mais bonitos são esses pessoal olha essa coloração olha essa mutação desse dodô 5.0 pessoal o outro é maior ainda tá com a escala também 5.0 eu acho que ele bugou mas ele é maior do que esse pessoal 5.0 olha que dodô mais lindo são um casal aí para você quiser fazer aí é tá casalamos eles temos aí um yeti também normal temos um eco de fogo e olha pessoal que coisa mais linda essa rena digamos assim aí ó com estilo natal natal chegando aí ó ela já está decorada e o seu digamos assim tem o seu chifre aí com essa decoração de natal pessoal muito top mesmo muito lindo temos aqui um unicórnio e do outro lado aqui o unicórnio de fogo pessoal agora vamos tá indo aqui deixa eu ver a pessoa olha aqui tiranossauro rex alfa domesticado sim senhoras e senhores no tiranossauro alfa rex domesticado com cela tech e olha o status que é este tiranossauro alfa rex pessoal olha o dano absurdo que é esse tiranossauro 4.868.5 por cento de dano pessoal muito alto muito apelão mesmo pessoal temos aqui um raptor também é é alfa com skin de esqueleto pessoal olha só ou estamos aí é montados digamos assim em um esqueleto alfa pessoal olha que lindo que ficou essa skin tá saindo ali aquele buff ali de alfa dele mas tá muito top bem mesmo pessoal temos aqui um tech replicator com 12 mil ali de de combustível temos aqui um grifo um lobo e olha pessoal esses louvar deus essas mantis aí que todo mundo fala olha que bicho sensacional que bicho muito lindo que infelizmente ainda não tem no mobile mas a gente trouxe aí nessa save data aí nesse mod para vocês olha os status dele também com dano muito apelão de 4 mil e é um bicho digamos assim muito lindo assim de início assim dá para a gente ver ele tá com a cor meio rocheada meio rosa ali mas ele vem com a cor verde pessoal é eu acabei pintando ele aí mas ele tá muito bonito mesmo tem um ataque muito bom aí é excelente formador aí para quem gosta de farmáter só um casal também outros tá meio bugado colar ali fica debaixo dele mas isso daí é com a questão a gente vai arrumando com o passar do tempo mas tá muito muito top mesmo essas mães entrando aqui temos uma casinha padrão com uma cama tec olha pessoal que linda a cama tec e temos também um baúzinho aqui aos seus pés se não me engano acho que não tem nada dentro desse baú deixa eu dar uma olhada é realmente não temos nada nesse baú e aqui temos um tec em implante pessoal olha aqui o tanto de elementos que a gente pode usar nesse tec implante muito top tá muito top mesmo esse mod pessoal um dos melhores modos que você vai encontrar só aqui no meu canal iago games já deixa o like e já se inscreve aí pessoal olhando nesses cofres aqui no primeiro cofre temos aí todas as estruturas tec para vocês e algumas estruturas aí como é sinal essas coisas temos aqui alguns implantes temos nesse terceiro cofre todas as elas tec e temos uma cela aqui é uma cela genérica que eu não sei ainda para que é utilizada mas eu acho que que é uma coisa que serve para qualquer dino temos também aqui todos os troféus temos o de cabeça humana temos um mega ptecos temos do dragão pessoal olha que lindo essa esse troféu do dragão temos da mantícora temos aí também do rex alfa temos aí do brudermont aí que é uma antes né temos aí a neve revelado pessoal o globo aí ó tá muito muito top temos essa bandeira de aranha pessoal vou tá colocando mais aqui para você ter terem uma noção como é essa bandeira de aranha eu não gostei muito dela olhando assim mas tá bom né temos aqui pessoal olha que que top temos a planta x que dá para você plantar lá já grande em qualquer lugar que você quiser pessoal muito topa quem não sabe você tem que plantar ela semente esperar ela crescer dentro de um é digamos assim um vaso de planta um plantio nessa você pode plantar em qualquer lugar olha pessoal o tanto de armas que temos aqui todas as seguintes com durabilidade bulgada pessoal então tá muito legal isso temos aqui aqui nossa armadura temos aqui várias armaduras tech deus de um escudo temos aqui agora pessoal todas as skins de osso de dinossauros eu vou pegar uma aqui de casa e vou tentar pelo menos utilizar uma ou duas para mostrar para vocês como é que funciona eu temos aí de pronto temos estego de quetzal de carno de rex de giga de pronto temos muitas aí e aqui são alguns itens prêmios para vocês temos aqui um tec granada aqui é muito top essa tec granada e temos aí alguns também chapéus exclusivos vou estar pegando um aqui de cada um para estar mostrando para vocês como é que fica chapéus aí muito interessante eu gostei bastante dos chapéus vamos aqui tá experimentando para mostrar para vocês vamos aqui tá pegando esse da máscara da caveira a máscara da caveira eu acho que ele não mostrou não sei porque ele não mostrou nenhuma diferença olha aqui uma gerboa olá gerboa temos aqui deixou lá vamos lá vamos lá aqui temos aqui a máscara a máscara não deu muita diferença por isso eu vou estar trocando ela aqui pela máscara de dila mas eu acredito que ele é muito top pessoal olha ficou uma aparência e muito assustadora tipo assim uma aparência de de botar medo mesmo botar terror aonde chega temos aí um chapéu demolidor um chapéuzinho aí com verde e florescente muito bonito gostei bastante deste chapéuzinho temos também o chapéu vamos lá carregando temos aí um chapéu é como que eu posso tirar aquele chapéu de criança que tem um tipo uma hélice em cima só que ele não apareceu a hélice ele bugou o chapéu em todo colorido temos também aí e aí por último a cartola né que é o que a gente estava e outra deixando a cartola e vamos tá mostrando mais aí para vocês o nosso tirando o nosso titanossauro aí mutado olha que cor linda ele tá pessoal toma cor bastante top mesmo e vamos aqui tá indo aqui embaixo mostrar para vocês um pouco das nossas armas até aqui mas antes eu acho que eu vou colocar aqui uma skin para mostrar para vocês como é que funciona então aqui um pronto deixou subir no pronto a gente vai fazer o que a gente vai acessar o inventário vamos lá pegar a skin do pronto vamos estar transferindo para o inventário dela e clicando sobre ela vamos clicar em usar ela não vai aparecer aí no nos itens equipados mas assim que você sair do inventário ele vai estar aí com a skin do pronto pessoal para mim uma das melhores coisas desse modo foi essas skins aí de esqueleto que tá muito top pessoal tá muito lindo muita gente aí vai achar estranho mas vão se acostumar aí na minha opinião tá tá muito linda aí nos dias as bruxas chegando né então essas skins aí vão fazer muito sucesso um quetzal com é aparência esquelética né só o esqueleto dele voando tá muito top isso mesmo pessoal chega a ser até engraçado mas é muito da hora mesmo olha só vocês parecem que fica só aquele gravetinho ali da asa dele voando para quem tá acostumado a ver o quetzal tá com as pelagens né com todos os seus pelos tá muito engraçado esse quetzal aí pessoal vamos estar pousando aqui vamos estar mostrando agora aqui temos uma tapejada com selatec um sapo e pessoal vamos agora fazer o seguinte vamos aqui temos um novo né e alguns grifos padrões aí com alguns com status bom vamos mostrar pessoal indo agora no replicator tec para ver se tem mais base sobre esse mapa é deixou cadê o replicator tec onde está o replicator tec antes pessoal vamos estar utilizando aqui esse esse chicote ele não quis usar aqui no pronto não sei porquê vamos eita acabei pegando a espada aqui sem querer pega o chicote e eita de novo tirei pega o chicote e bate o chicote ele não tá então pessoal que será que aconteceu vamos tentar no do outro conseguimos pessoal eu acho que tem bater por trás do dino vamos tentar no titano e funciona mesmo pessoal então a gente tem que tentar por trás dele aí ó que ele vai funcionar o chicote muito bom aí bastante interessante adicionaram também nesse mod essa espadinha aí com dano muito bom é é essa espadinha na minha opinião espadinha padrão aí gostei bastante dessa espadinha aí dá uma uma um design de melhor aí né vamos olhar o dano dessa espada dando 680 uma durabilidade infinita e como vocês puderam ver e pessoal olha esse rifle tec olha esse rifle tec olha o dano desse rifle tec pessoal um tiro o louco praticamente praticamente dois né praticamente dois né digamos assim levamos em um castor vamos ver se eu acho mais algum aqui para mim está testando a outro castor ali vamos meter bala nele já matei o castor pessoal muito top esse rifle tec temos aqui também vamos ver uma flecha com fogo pessoal é o fogo não espalha olha vamos caçar algum dinossauro olha um dilofossauro e enterrei o tiro o louco pessoal pega fogo de louco salvo muito top em top demais pessoal olha aqui o dilofossauro fica pegando fogo muito top mesmo e o pessoal olha que legal desse novo rifle desse novo não é desse rifle só que com o mod pessoal ele tem alguém especial ele tá aí com um dardo tranquilizante aquele de choque mas olha só pessoal vocação dinossauro aqui para mim tá testando ele tem um castor ali olha só pessoal eu vou atirar e ele não vai ter aquele tempo da gente pegar e ficar recarregando o rifle pessoal é só tirar que enche o saco toda hora você tirar e tem que esperar o rifle carregar então agora é só você tirar vamos olhar aqui temos uma lupa vamos dar uma olhada aqui na lupa ela permite que você enxerga as coisas com mais detalhes olha muito interessante a lupa em gostei bastante dessa lupa aí dá para você ver pequenos detalhes que antes você não conseguia vamos ver o que aqui nós temos mais um inventário temos que na maioria agora são itens que vocês já conhecem aí alguns implantes acho que na maioria são itens que vocês já conhecem aí não tem nada demais não é realmente são são itens que você já conhecem e vamos pegar aqui o loot drop lembrando que você é primal em nesse save data você primal pesa aí então você aí terá direito ao seu loot aí mensal também além de poder ganhar é ambas três vezes apesar que com essa quantidade de amber não vai precisar e assistir aí e poder pegar presente sem precisar assistir anúncios temos uma casinha que o que será que é essa casinha aqui não temos nada nessa casa vamos agora estar indo lá no nosso teleporte tec para ver se temos mais bases aí ao redor do mapa vamos cadê o teleporte aqui o teleporte vamos entrar no teleporte aqui vamos ver aqui se tem mais alguma outra base deixa eu acessar o teleporte vamos aqui teleporta olha o tanto de teleporte que tem ao redor do mapa pessoal vamos escolher um que aleatoriamente vamos escolher um que aleatoriamente trânsito porteio eu travei não voltei olha pessoal essa base que top essa base o yeti veio junto porque estava na plataforma olha que top essa base pessoal tá muito top esse mod mesmo como eu já falei no início só você seguir passo a passo que você vai conseguir estar lá tranquilamente esta save data pessoal vamos ao louco cara olha esse mosasauro alfa domesticado pessoal vou ter que ir lá caraca olha esse molasauro alfa domesticado vamos dar uma olhada nos status dele pessoal para ver como que tá os status dele vamos ver aqui status olha esse dano pessoal 15 mil de dano impressionante é tem uma construção aqui tem algo dentro não é só mesmo uma proteção é vamos estarem subindo aqui nessa construção que tem aí vamos ver que tem lá em cima vamos estar vindo aqui vamos lá vamos lá aí vamos estar subindo aqui para ver o que que temos ali em cima pessoal tá muito top aí já deixa o like se inscreve no canal se não fosse se você não for inscrito que podemos aí voltar qualquer momento trazendo mais modos igual esse então fiquem ligados aí no canal olha pessoal essas bandeiras aqui temos o que aqui aqui não temos nada que temos um replicator temos aqui um triturador temos alguns artefatos vamos entrar aqui dentro que dentro não temos nada roupa e vamos tá subindo aqui no segundo andar no segundo andar aqui temos alguns cofres vamos ver que que tem nesses cofres passa de cimentação petróleo recursos aí naturais ó temos aí por é itens eletrônicos temos aqui um gerador tech temos o que que não temos nada também não temos nada também não temos nada acho que não temos nada aí pessoal pessoal vamos lá naquela base para dar uma olhada nela mais de perto deixa eu sair aqui aproveitando pessoal já queria deixar o convite aqui para vocês estarem vindo jogar no novo servidor boss arc brasil onde está tendo eventos lá praticamente quase todos os dias pessoal tá muito top vamos ter aí dia 28 o dia 31 corrida de carbo nem não se você quer participar lá já está no comentário nos comentários aqui o link do grupo lá do nosso todo nosso servidor para você tá entrando lá chamando a divino mas os admins ganhando o seu kit sabendo mais sobre esta corrida pessoal então já observamos aqui enquanto estava falando estava andando vamos pegar aqui vamos para outro lugar vamos até nós portando aqui para mais um lugar aleatório pessoal vamos aqui vamos ver se esse tem básico é apenas teleporte é esse é no belisco vermelho é apenas teleporte vamos para outro local acho que a maioria vai ser apenas teleporte em pessoal vamos estar olhando aqui vamos voltar para o botão desse aqui esse aqui também é só teleporte vamos estar indo aqui para outro local vamos ver acho que também vai ser só teleporte acho que base mesmo são só as duas aqui é um belisco azul também é só teleporte vamos estar voltando aqui não está voltando para a base lá então pessoal porque eu acho que a maioria que vai ser apenas teleporte para quem quiser estar se locomovendo aí de modo rápido de um lugar do mapa para o outro vamos estar teleportando aqui de volta para a nossa base vamos lá teleporte é aqui eu acho que não não aqui é no dia vamos estar indo mais uma vez teleportando vamos lá vamos lá vamos lá teleporte isso pessoal é aqui então retornamos aqui a nossa base e eu acho que o vídeo foi esse para a gente estar mostrando aí para vocês né sobre esse mapa e essa save data que tá da hora pessoal tá muito show mesmo temos aí então a o chicote temos aí a lupa temos aí domesticação de dinos alfa temos aí três titanossauros domesticados além de ter muito recurso aí para vocês elementos irem capacetes bp muita coisa boa além de ter rifles de e as skins igual eu já falei ainda você pode desfrutar toda brincadeira que é o ar que tá também domesticando criaturas alfa pessoal então espero que tenham gostado muito desse vídeo bom pessoal esse foi o nosso vídeo de vídeo de hoje já quero que deixar o meu convite para vocês estarem participando aí do canal bozark brasil level 50 pv e iniciantes para você lá tá conseguindo já loga já ganha automaticamente level 50 ainda pega seu kit iniciante com os admins só falar com o boss e com o gian link do grupo vai estar na descrição muito obrigado e até o próximo vídeo fui